Quero também ter, Varone, logo, vai! Não, gente, segue a agenda, porque tá ligado, tem mais MCs. Tem que ser nem caipirinha, não pode nem muito, mas não pode também nem muito. Não, tem mais MCs. Ó, viado, o Gé, viado, é tipo aquele bagulho que sabe quando você tá doente, você tem que tomar aquele remédio de pirona, 8 em 8 horas? Tem que ser assim, pai, aparecendo toda hora. Tem que te trobar de 8 em 8 semana. Você tá tudo, Gé? Aí você tirou com a minha cara. Solta aí, ó, composição e produção do L12, onde o Gé vai passar a voz. Seria uma música aí pro álbum do Alvi, só que o Alvi trocou o álbum dele pela farra, pela ousadia e alegria e por drogas. Ai, droga. Baseado. A vida do Alvi, infelizmente, é essa, rapaziada. Não estou falando mal, amo o Alvi. Falo na cara dele, falo na sua cara e na cara de quem não gostou. O Alvi prefere a rua do que o progresso. Eu posso falar isso, né, Guginho? Posso falar, eu posso, né? Quatro anos, o cara morando comigo. É, o paizão quase. Eu posso dizer, né? É, o paizão, né, que é o Antigão. Não adiantou uma estrutura toda dessa. Não adianta falar de Deus, não adiantou. Olha, ele já recebeu o conselho top do Paiva, do Paulinho da Capital, do Lipe. Não adianta. Pode ver o Neymar falar, Alvin, foca na música que você vai estourar. No outro dia ele vai estar lá na biqueira. Fumando uns beques. Fumando um. Infelizmente, rapaziada, é triste, mas é a realidade. Então vamos focar em quem quer trabalhar. Quer trabalhar, Gé? Porra, olha aí. Quer fazer um álbum, Gé? Tem que ver. Eu também vou fazer um álbum, Gé. 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 Vamos tá invadindo os estúdios aí pra ver o que que tá acontecendo. E aí? Tá saindo? Tá saindo. Tá saindo. O pessoal tá pedindo vídeo de estúdio. É, os milhas que tem, rapaziada. Então, ó. Vou apresentar pra vocês, o LPZ. Celular da visão. Esse aqui que eu tô na mão, certo? Vocês podem fazer vídeo à vontade. Vai puxar os vídeos também? Se você quiser puxar os vídeos também. Tanto pro YouTube, quanto pro Instagram. Pode falar, né? Pode. Ah, então. É, YouTube, Instagram. Enquanto nós não temos social mídia, vocês mesmos podem fazer o trampo. Se vocês sentirem no coração. Certo, minha tropa? Certo. Tem alguma coisa aí pra nós? A música, pai. Cadê? Pedacinho, pedacinho. Só um pedacinho, manda. Manda na capela, né, dele? Ah, só um pedacinho, vai lá, não, tá? Vou deixar só o refrão, então. É suíço. Recitando versos pra melhorar da quebrada, que é panoroeste, deixa de ser farol. Ó, recitando versos... Ah, vai, vai de novo, de novo. Deixa, deixa bater. Ah, vem, vem, vem. Recitando versos pra melhorar... De novo, caralho, né? Tem que tomar o direito, senhor. Vai sair, ah. Recitando versos pra melhorar da quebrada, que é panoroeste, deixa de ser farol. De ser farolete, você vir de exemplo pra toda essa molecada, que bagulho é diferente, quando o papo é tete a tete. É, tá vendo? Sempre podemos melhorar. É, rapaziada, vamos pra outro. Vamos pra outro. O bagão é o seguinte. Gabriel Boladão, é, rapaziada? Pra quem não conhece, ele é filho do Felipe Boladão. Se você é novo, no funk, você não vai conhecer o homem. Mas se você gosta de funk, ama o funk, você conhece o Felipe Boladão. Tem como não conhecer ele. Conhece? É. Não conhece? E ele, ele tem uma responsão muito grande de carregar o peito. O legado que o pai dele deixou. Só que a gente tá falando pra ele. Vai na calma, irmão. Que de dois anos pra cá, você evoluiu demais. Então vai no seu tempo. Fica em paz, a gente vai fazer um álbum pesado. Da Noroeste pro mundo. E no estúdio 1 com o Gênio, temos Harry. Vambora, minha família. Temos o Gênio. Tem alguma coisa aí pra nós, Gênio? Ô, tô fazendo negócio legal. O pessoal tá pedindo. Eles querem conteúdo de estúdio? Então toma conteúdo de estúdio, Troca. Faça seu desejo para o Gênio. É. Então vamos no processo, família. É. Harry. O pessoal tá pedindo as do Harry mesmo, hein? Boa, tem várias, hein? Pode aguardar, minha rapaziada. Vou chegar com as puras, Fica. Vamos embora, Troca. Marcha, bigode. Ah, e aqui na parte de cima da visão, temos Ana, que já viu seu DJ. Fala. Sene, Flop, Calvo e Melissa. Vamos embora, rapaziada. Tão mexendo na música do L12 e L12. Ah, vambora, rapaziada. Fala pro pessoal da música, hein? Opa, foi mal que eu tava aqui com essa atenção. Rapaziada, bagulho, eu tô fazendo um álbum aqui que... Rapaziada, vocês não tão ligados. Daqui a pouco você vai ver tudo no TikTok, você vai pensar assim, nossa, L12 é. Só que aí o Calvo, ele pediu uma alteração na música, rapaziada, pra ficar melhor pra dança. Olha a brisa, por isso que é bom ter influência. Vai ficar melhor, Melissa? Vai. Então bota no pé. Entendeu? Ele mandou a música de um jeito, o Calvo pediu uma alteração na música, é mó brisa isso. Quando você faz a música, tipo, eu não danço, então, não sei, tipo assim... Agora vai lá, põe lá, põe lá, põe lá. Agora tá fazendo aqui, ó. Ó a brisa. Cortão! Gravou, gente? Gravou? Não, não gravi não. Quando ele já chegou, ele falou, não, deixa eu bater logo dele, né? Mas se não, acho que vai ser muito pouco tempo. Ah, então, aí já terminou meu. É isso, né? É? Irmão, é porque ele colocou o seu beat em cima. Não vai ser muito pouco tempo, você acha? Não, pode deixar a música mais. Como assim? É porque agora eu não entendi mais, peraí, deixa eu botar na música de novo. Não parece que a gente tinha criado a DC. Põe aí, põe a música aí. Ó. Me fala quando vem o beat, fala, você, tipo, com a boca. Vou falar aqui agora, ó. Eu quero a voz do céu, se eu tô assim, eu não vou ser goada. Olha aqui, o beat aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, né? Agora, né? Agora, assim eu vou te tacar, começa a cavalgar. Agora, né? É, nesse começo, começa a cavalgar. Tchum, tchum. A viradinha, né? Isso. Pelo, vou cobrir nessa vaga de passe. Começa a cavalgar. Mas, então, tira o chicote. Tem que ter o chicote. Não, o chicote. Tem que ter o chicote dele. O bicho é esse aí. E vira. Peraí, olha de novo, que eu me perdi. Nesse aqui, eu vou te tacar. Começa a cavalgar, só para com o bicho. Só para com o bicho. Isso. Deixa eu ver. E o que que faz no viru? O que que faz aqui no viru? A bundinha. Tá certo? Olha o bicho, ó. Aqui, ó. Ah, cara, jogadinha de rio. Aí agora, tutu, tutu. Aí volta o bicho. Ah, agora ele quer um tutu, 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 para dar uma virada de beat para o rio. É, porque a gente vai ficar de coxa para a câmera e depois a gente volta. Volta a milhão. Isso. Ô, Calvo, e na hora que vocês... Não faz, fica assim, ó. Você vê que ele faz o bicho de chicote na música? Por que não faz esse bagulho? Não, mas eu entendi o que o Calvo pediu ali. Ele pediu uma virada um pouco mais agressiva, não é? Uma virada um pouco mais agressiva. Porque vai sair desse beat meio breguinha, folrozinho, e vai voltar para um rio, não é? Isso aí, porque o que acontece? Se a gente pegar os dois, os dois pulos, tanto paulista do carioca. Entendeu, Brisa? Entendi, tá de par. Ele quer uma virada mais agressiva. Aí vai, tutu, 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 pegou. E volta para o beat. Pode ir para. Da hora. Da hora, rapaziada. Da hora. É. Acho que isso nunca aconteceu. O influencer falar para o DJ na onde vai as coisas. É por causa que o cara é o DJ que sabe fazer a música. O cara sabe o que dançar, né? Porque o cara fala... E ele é rio, né? É raiz do rio e dançarino mesmo. É a queda de carioca, porque já nasceu com o sangue do sangue. Já nasceu rebolando. Será que foi agora? Mano, essa mocinha tá boa, né? Além de ter ela no speed, tá viciante. Olha o passinho. Já fizeram até dancinha já, filho. E aí, e aí, cara? E aí, e aí? Ainda não, ainda não, cara. Tá saindo, tá saindo do porno. Volta no cavalgar. Ele tá atrasado mesmo a caminhada. Olha aí, parceiro. Pera aí, parceiro. O cara de Eladinho, mas o Budeiro é gênio do beat, meu caro. É, mas eles falaram que é melhor não porque eles já criaram dança nessa parte. É o que que se mudou? E o que que falta? Começa a cavalgar que não tá pegando Ou começa a cavalgar que não tá pegando É, o que que ele faz quando começa a cavalgar? Começa a cavalgar? Não vai ficar legal Vai que vocês vão encontrar Vai Pensa aí, caralho